Nós estamos aqui passando na Bahia, chamada Bahia de Melgaça, aqui em frente ao Portel. Estamos saindo já do Portel, vamos em direção ao Rio Anapu, lá no Caxiú Anão, nós vamos fazer a obra missionária. Glória a Deus! É muita água, uma Bahia de Águas muito grande, demora para a gente atravessar ela. Agora está calmo, não está ventando, está calmo. Ali o pastor Antílio. E é isso aí, vamos aqui na ilha do Marajó. Ali é a missionária Camila Capanema, que veio de São Paulo, primeira vez dela aqui no Marajó, veio fazer missões aqui junto conosco. Tem a pastora Priscila Lima também, duas mulheres guerreiras que vieram para fazer o trabalho missionário aqui. A gente vai fazer doação, muitos brinquedos para as crianças e cesta básica também. Cesta básica lá para algumas famílias. Glória a Deus! Por isso é importante você ajudar os missionários e ajudar a obra missionária. Glória a Deus! Deus abençoe todos vocês aí.